Vamos fazer Delibird agora e eu vou testar o Retran Tancano. Vamos ver o que vai rolar. Ah, ele tem Death Set e meu device é Codown Set. O que me incomoda nele é a velocidade que ele anda para deixar a posição certa dos lures. Isso é muito ruim. Sem contar que o Codown tem Codown muito alto. Eu não gosto dele no SDZ. E o Scissor é muito superior ao Retran. Eu vou gravar logo depois desse aqui com o Mega Scissor e vai dar para perceber a diferença. E aí. 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 A berry de gelo, fly, essas coisas, mas como só vou uma vez de reatran não vale tanto, tá? Pena assim. A berry de gelo. A berry de gelo. Hum, esqueci dessa bosta. É, tipo assim, a conclusão que eu cheguei quando eu testei, dá pra fazer com esse bicho, mas pra mim é inviável. As vezes eu eventualmente vou puxar o meu lucaro, ele tem ataque 7, consegue ser bem explosivo, bem efetivo. O céu tem vita 7, então eventualmente eu faço alguns lures com ele pra tentar acelerar de forma, de forma tipo geral assim. Pro Bobass, quando ele estuna e eu tenho... Eu tenho skill pra ser efetivo com ele. O guardia-voz, se der merda, alguém cair, tem um boost set. Que ajuda ela, e o scissor que é normalmente o habitual que eu uso. O hitra não tem tanto damage, então ele é bem blocker mesmo. Obrigado. 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 Ó, deixei ver a boa. Bem bad isso, mas. Vamos lá. Vamos lá testando mesmo. Tá faltando muito damage, muito. Os todos também não colaboram. Vamos lá testando mesmo. Vamos lá testando mesmo. No boss eu vou de scissor porque é mais safe. Além de bater mais, tem o iron death, essas coisas. Eu ajudo bastante. As vezes eu tenho que transformar o scissor clicando que meu f11 e f12 tá meio bugando. Vamos lá testando mesmo. E aí 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 E aí